Vou aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso pra mim é uma performance que eu repudi profundamente. Isso aí, pra mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a função do ministro está dada. Em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, e falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu sou um homem sério, e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito.